Música Essa é a Josefa, uma mulher forte, mãe de seis filhos e avó de onze netos. Música Ela tem vivido dias difíceis e de muita dor e medo. Eu estou com medo de eu morrer e deixar meus filhos. Você vai ver se tudo crescer, os pequenos. Se Deus quiser, né? Música Josefa descobriu um câncer no útero em junho do ano passado. Em setembro do mesmo ano, fez uma cirurgia para retirada do tumor. Depois disso, iniciou a quimioterapia, tratamento que a fez perder os cabelos. Música O que foi para você, assim, o mais difícil? Foi a questão de perder o cabelo? Como é que foi? Foi a questão de perder meu cabelo, né? Porque a gente sem cabelo, a autoestima da mulher é o cabelo, né? Música E foi vendo o nosso quadro Me Arruma Que Eu Gosto, que a vontade de ficar ainda mais linda do que já é, surgiu. Me interessei porque eu vi na televisão, né? Eu assisto, aí eu vi e falei, vou tentar lá, mandar uns vídeos lá para ver se eu consigo. A dona de casa já até sabe o que quer no Salão de Beleza, lugar que ela não frequenta há muitos anos. Eu quero ajudar a sobrancelha, fazer a minha unha. Música E seu desejo, Josefa, é uma ordem para a Record TV Goiás. Ela ganhou um dia inteiro de transformação no Maicon Lucas Real. Música E tudo começou pelas unhas. Depois veio a maquiagem, com a cobertura completa da pele, sobrancelhas desenhadas, sombras, cílios, delineador, blush. Música E agora vem o grande detalhe para renovar a beleza dela. Música O cabelo. A prótese recebeu corte, escova, e ela retribuiu tudo com um sorriso. e lágrimas de emoção. E aí? Amei. É muito triste a gente ficar sem cabelo, né? Nossa, saudade, a gente vai lá embaixo. E agora? Agora, tá lá em cima, né? Música A Renata Sampaio, especialista em cabelos e em prótese capilar feminina, foi a responsável pela transformação da Josefa. Ela ficou muito feliz em usar todo o seu profissionalismo para fazer a diferença na vida dessa mulher. É muito gratificante para a gente, profissional, ver a pessoa chegar de cabeça baixa, de ombro caído, com o olhar triste. E depois que a gente coloca o cabelo e vira a pessoa para o espelho, ela demonstra felicidade, demonstra segurança, ou seja, a gente consegue levantar a autoestima da pessoa com o cabelo. A filha da Josefa, que acompanha a mãe nesse tratamento contra o câncer, ficou emocionada em vê-la tão feliz. Eu queria tanto ter meu cabelo, minha filha. Não corta o seu mais, não. Agora ela com o cabelo, é emocionante para mim, sabe? Como filha. Para a Josefa, a autoestima renovada ajuda ela a passar por esse processo difícil de uma forma mais leve. É difícil a minha vida que eu estou levando, mas eu vou vencer, em nome de Jesus. Vai vencer e agora mais bonita. É mais bonita agora, né? Fazer o tratamento. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.